Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o capítulo 15, itens 1 a 3, e tem como tema a parábola do bom samaritano. Eu, Denise Pupato e Márcia Correia, vamos conversar um pouco com cada um de vocês que entram na sintonia amorosa da Rádio Rio de Janeiro, sintonizando corações, a fim de que possamos, mais uma vez, pensarmos sobre as mensagens que Jesus nos deixou, sempre tão atuais, trazendo o Evangelho para a nossa vida. Nesse momento, cada um de nós, com certeza, precisa olhar para esse Evangelho, trazendo as questões que nos afligem, os questionamentos que fazemos, trazendo para a nossa vida diária, porque todas as respostas se encontram ali. Nunca estivemos tão necessitados, não é, meus amigos e amigas, de trazer o Evangelho para a prática. Estamos num momento de botarmos todo o nosso conhecimento em prática. E vamos falar disso, de conhecimento, de prática, do que fazemos com o conhecimento que já temos, do que é caridade, mais uma vez, que nós vamos citar. E cada vez que abrimos o Evangelho e lemos uma parte que já é conhecida para nós, pelo menos para a maioria, talvez um ouvinte novo, que esteja conhecendo a doutrina, sim, mas também já ouviu falar, de alguma maneira, sobre caridade, sobre como agir com o próximo. Talvez faltam recursos da doutrina espírita em si, mas não faltam dessas virtudes que nós precisamos trabalhar, certamente. Então, para iniciarmos esse capítulo que é o Fora da Caridade Não Há Salvação, que nós vamos falar um pouquinho, tirando trechinhos do 1 ao 3, o que precisa o Espírito para ser salvo, a parábola do Bom Samaritano. Uma parábola muito atual, sempre. Mas vamos dizer que esse é um momento especial para falarmos sobre a parábola do Bom Samaritano. No item 1, nós encontramos assim no Evangelho. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-ar no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes, as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, responde Leão, os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou presa e fomos visitar-te? O rei lhe responderá, Em verdade vos digo, Todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 25, os versículos de 31 a 46. Nesse trechinho que eu cheguei a pular um parágrafo, é bem extenso, para que nós possamos pensar a respeito de que quando nós fazemos algo para todos aqueles que precisam, é a próprio Jesus que nós estamos falando, conversando, diretamente, porque são aqueles que mais sofrem, são aqueles que mais necessitam, que precisam da nossa colaboração, da nossa ajuda. Era esse ensinamento que Jesus queria dizer. Se vocês querem aprender os meus ensinamentos, se vocês querem realmente viver o que eu estou trazendo como amor ao próximo, o primeiro passo é entender quem são esses dos quais eu chamo de próximo. E com certeza nós vamos, nesse momento, trazer para a nossa vida a questão para cada um de nós. Quem é o próximo na nossa vida? Quais são os recursos que eu tenho? Será que eu utilizo na direção daqueles que sofrem? Será que nas minhas orações, nas minhas conversas com Jesus, com Deus, eu peço sempre a oportunidade de servir? Será que eu percebo os sinais que nos são dados para o serviço ainda hoje? Ou será que eu deixo escapar momentos únicos de serviço onde eu não reconhecia que ali estava a presença de Jesus nos solicitando o serviço, o concurso ao próximo? Através de várias maneiras, pois esse serviço, ele se dá de maneiras diferentes. A questão é que muitas vezes nós criamos expectativas através do nosso orgulho, da nossa pouca humildade, em determinar que serviço eu quero executar. E aí, se não é daquela forma, eu não enxergo que eu posso ser útil, que eu posso servir. Uma história que eu ouvi que me marcou bastante, que é uma história contada por Henry Longfellow, que é um escritor norte-americano do século XIX, e que ele diz que aconteceu há muito tempo num mosteiro afastado na Europa. E conta-se que os monges desse mosteiro, todos os dias, às seis e trinta da manhã, eles abriam as portas para atender aos sofredores. Todos os dias. e que cada um ficava responsável por fazer o atendimento aos pobres e sofredores. Eles davam café, almoço, roupa, ouviam suas dores, aconselhavam. E tinha um monge em especial que fazia há anos uma prece todos os dias bem cedo. E ele pedia diretamente a Jesus, Jesus, eu queria tanto vê-lo, olhar nos seus olhos, te dizer alguma coisa, queria tanto que viesse até mim. Durante anos, ele repetia a mesma prece. Certo dia, ao acordar, ele percebe alguém ao seu lado. Quem era? Jesus. Ele não podia conter a alegria quando toca a campainha do mosteiro, chamando o responsável pela tarefa do dia. E quem era? Ele. Ele seria o responsável naquele dia por levar tudo aquilo para os pobres e sofredores. Mas e Jesus? O que ele ia fazer com Jesus? Ele recebeu uma visita que ele aguardava tanto tempo? E ali lhe surgiu uma dúvida grande, uma dor no peito, uma situação muito difícil. Ele, homem habituado a cumprir o dever, espiritualizado na tarefa do atendimento aos menos favorecidos, foi cumprir a sua tarefa. Atendeu um por um com o coração apertado por ter deixado Jesus. Justamente quando ele já tinha feito esse pedido, durante tantos anos em oração. E ele atendeu todos com sua boa vontade. Encerrado o trabalho, voltou para o seu quarto preocupado, né, por ter pedido a oportunidade de estar tão próximo de Jesus. Mas certo de que tinha cumprido a sua tarefa com muita alegria. Ele não cumpriu diferente dos outros dias. Ele cumpriu com alegria e com o pensamento em Jesus porque ele tinha estado tão próximo dele como ele tinha pedido. E quando ele abriu a porta do seu quarto novamente ao final da sua tarefa, quem estava lá? Jesus. Ele se ajoelha e diz se você tivesse ficado aqui eu teria fugido. Ou seja, Jesus diz para o monge que se ele não tivesse atendido como nos fala o item 1 do evangelho, aqueles que mais sofrem mais necessitam, aqueles que são a representação para nós da imagem de Jesus nos solicitando serviço, quem teria ido embora era Jesus ali do quarto. Então, essa história mostra muito que Deus está presente em todas as coisas. Mostra-nos o que Jesus espera de cada um de nós. Ele não espera que nós façamos coisas milagrosas, grandes transformações, grandes mudanças na nossa vida. Jesus em nenhum momento no evangelho nos convocou, nos direcionou a executar algo que nós não seríamos capazes de fazer. Vocês percebam, meus irmãos, que o recurso que Jesus nos dá é dizendo para cada um de nós façam porque vocês são capazes. E na parábola do bom samaritano, que a Márcia vai falar um pouquinho para nós destrinchando um pouco mais essa caridade através dessa pergunta astuciosa de um doutor da lei aonde Jesus responde com duas perguntas porque sabe que ele sabe dessa questão. Ele reconhece que ele já tem a resposta. Mas como fazer? Jesus responde através de uma história trazendo justamente o personagem que é um desafiador para eles, um samaritano. Então vamos ficar agora com essa passagem através dos recursos que a Márcia vai trazer para cada um de nós para trazermos para a nossa vida do dia a dia e que nós possamos entender que fora da caridade não há salvação porque ele é o único caminho para nós desenvolvermos as nossas melhores virtudes. Essa é a salvação, desenvolvermos as nossas melhores virtudes. Pois é, Denise, como melhorarmos as nossas virtudes a partir do aprendizado das mensagens de Jesus? Como trazermos isso para a nossa prática diária? Amigo ouvinte sintonizado pela Rádio Rio de Janeiro que sem dúvida nenhuma nos sintoniza pelo coração talvez essa seja a nossa melhor pergunta o que cala em nosso coração essa mensagem? O que Jesus gostaria que nós aprendêssemos ou melhor ainda que nós trouxéssemos para a nossa prática com essa mensagem? A parábola do bom samaritano para inicialmente ser compreendida precisa ser destacado três personagens sem dúvida nenhuma o doutor da lei é o maior exemplo do conhecedor das leis de tudo aquilo que os mandamentos da época exigiam aquele que tinha um profundo conhecimento teológico então é simbólico porque é alguém que conhecia muito da lei perguntando a Jesus o que fazer para ter a vida eterna e Jesus que também percebia a forma como ele assim o perguntava lhe diz que o melhor caminho é cumprindo o maior mandamento e qual seria o maior mandamento amarás o Senhor teu Deus de todo o coração de toda tua alma com todas as tuas forças e de todo teu espírito e teu próximo como a ti mesmo e o doutor da lei torna a perguntar e quem é meu próximo e aí Jesus entra com a parábola como um grande ensinamento e destacamos que na parábola tem três personagens importantíssimos simbólicos para aquela época e o primeiro a passar por aquele homem descaracterizado porque aquele homem caído não conseguia ser identificado era apenas um homem que parecia quase morto desprovido de todo recurso pois na parábola diz que até nu estava os ladrões haviam lhe tirado tudo e o primeiro a passar por esse homem é o sacerdote ou seja um ministro religioso conhecedor das leis mas que passa pelo homem e que percebendo ele quase morto vai adiante não para logo em seguida vem um levita que era um membro de uma tribo de Levi também considerado conhecedor da lei e que ali também passa e não para e depois vem o samaritano e quem era o samaritano para essa época era um herege era um homem desprezível renegado fora de qualquer padrão para os judeus ortodoxos o samaritano era alguém que não era considerado e é esse homem que Jesus coloca como modelo para ajuda àquela pessoa caída pois é esse homem que alivia as feridas untando com azeite limpando com vinho e o levando a uma estalagem para ser cuidado e socorrido e ainda diz mais se aquilo que ele deixa como pagamento para esse socorro não for o suficiente ele voltará no dia seguinte para complementar talvez o maior aprendizado e até mesmo a maior reflexão é que se o samaritano não era esse indivíduo religioso atento às leis o que o levou a socorrer esse próximo esse indivíduo que ali estava caído e jesus diz isso ao doutor da lei porque quando ele pergunta quem desses que estavam na história chegou mais próximo dos mandamentos o doutor da lei diz aquele que usou de misericórdia para com o próximo para com aquele homem e o que seria usar de misericórdia é esse sentimento de solidariedade de compaixão pelo semelhante que fez o samaritano se afastando dos seus interesses porque qual era o seu interesse seguir viagem parar socorrer e dar a esse homem ferido sem nada perguntar sem nada exigir sem tentar identificar apenas oferecendo aquilo que para ele naquele momento era importante então jesus quer dizer para a gente que a religião não é importante que o ensinamento não é importante ou que não tem valor de forma nenhuma o símbolo dessa parábola é não importa o quanto de conhecimento nós temos não importa o quanto já somos o quanto já alcançamos o aprendizado o que de verdade vai valer é o nosso movimento ao encontrarmos na nossa caminhada na nossa estrada alguém que precisar de nós que se mostrar necessitado e que estivermos disponíveis para isso esse é o verdadeiro sentido da caridade essa é a lição que jesus vem nos chamar e nos provocar com aquilo que estamos fazendo hoje com tudo que conhecemos com tudo que temos acesso pois se não ficarmos atentos estaremos recolhidos com todo o nosso saber com todo o nosso conhecimento com todo o acesso que temos às informações sem de verdade atendermos àqueles que estiverem necessitados e que são esses necessitados é todo e qualquer irmão que se apresentar ferido ao nosso caminho sem sequer perguntarmos quem esse irmão é e aí sim precisamos retornar na nossa prática diária no nosso movimento como estamos nessa ação vivemos um momento numa situação atual que o nosso planeta de alguma forma por aprendizado precisa viver que fala muito dessa necessidade do próximo de todos aqueles que estão conosco a caminho estamos conseguindo observar quem nesse momento podemos de alguma forma auxiliar com uma palavra com um acolhimento ou até mesmo com alguma necessidade material a parábola do bom samaritano nos convida a introjetarmos todo o nosso conhecimento saber e acesso para nos dar o que base de ação é ela que vai nos convidar é essa é esse conhecimento é essa é esse aprendizado que vai nos servir de alicerce para nos mover todas as vezes que nos vermos em condições como essa do samaritano porque senão ficaremos exatamente como o sacerdote pregando a mensagem pregando a lei mas não colocando ela na vivência de nossas vidas a doutrina espírita vem nos convidando desde que Kardec codificou e trouxe todas essas informações do evangelho pelos bons espíritos a doutrina vem nos convidando a essa prática a essa prática em qualquer lugar que estivermos não é só na nossa casa espírita não é só com aqueles que conhecemos mas com todo e qualquer semelhante que estiver ao nosso caminho e por isso essa história do monge que Denise nos trouxe hoje nos toca o coração porque o que esse homem mais desejava era a presença de Jesus e ao estar com ele ele consegue compreender o que ele precisa escolher naquele momento pois isso sim atenderia ao desejo do mestre e quantos de nós naquele momento deixaríamos Jesus no quarto e atenderíamos ao próximo que batesse a nossa porta quantos de nós fazemos isso quando estamos na nossa própria casa essa reflexão é o que precisamos atender e para terminarmos conto uma história do nosso querido Chico que certa vez estando numa casa espírita em São Paulo para fazer uma palestra um trabalho enquanto a organização está se dando com os companheiros com os trabalhadores Chico pede um minutinho para ir ao banheiro enquanto Chico está no banheiro aproxima-se da casa um homem acompanhado de algumas crianças e pede qualquer tipo de ajuda pois está no momento com fome e as crianças também e aí alguns organizadores do evento porque a casa estava cheia lógico ali estava Chico alguns organizadores do evento dizem para o homem numa verdadeira doutrinação que ele não deveria estar na rua aquela hora com as crianças que era inadequado que ele precisava dar amparo às crianças sem estar ali pedindo que não deveria usar as crianças para a forma de pedir e falaram tanto que aquele homem acabrunhado sai e nisso vem se aproximando Chico que retorna do banheiro e pergunta aos companheiros quem é esse homem e aí eles com muita segurança dizem para o Chico um homem que está usando as crianças inclusive para ser pedinte e aí o Chico diz meus irmãos vamos lá socorrê-lo esse homem está com seus filhos pedindo ajuda porque foi abandonado pela sua esposa nesse momento sente fome e precisa da nossa ajuda a mensagem de Jesus é sempre essa o que estamos fazendo com aqueles que se aproximam de nós sem julgarmos quem esse próximo é se entendermos isso estaremos pondo em prática tudo aquilo que Jesus vem nos convidando a pensar muita paz meus irmãos a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida so Í a a a a a a a